A justiça negou o pedido de liberdade para o médico Luiz Felipe Manweiler. Ele é acusado de ter assassinado a esposa, a advogada Tatiane Spitzner. A advogada morreu depois de caída sacada do apartamento do casal em 2018, lá em Guarapuava. Thaís Santana tem detalhes porque o suspeito do crime continua preso, né Thaís? Não tem previsão dele sair da cadeia, é isso? Exatamente, foi um julgamento longo que durou cerca de 12 horas, foi feito por videoconferência. Mas os desembargadores chegaram à conclusão por unanimidade pela manutenção da prisão de Luiz Felipe Manweiler, que vai a júri popular, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Atualmente Luiz Felipe Manweiler está detido na penitenciária industrial de Guarapuava, onde portanto deve permanecer. Foi pedido esse habeas corpus pela defesa de Luiz Felipe Manweiler, mas foi negada por unanimidade pelos desembargadores. Portanto, ele permanece preso na penitenciária industrial de Guarapuava, Luíza. Obrigada Thaís, tem que permanecer mesmo.